e salve salve rapaziada sejam bem-vindos para mais uma gameplay e manos a partir de hoje é com greninja ele aí que é um ataque que eu até agora ainda não consegui treinar com ele jogar bastante coisa ainda porém de todos os ataque sem dúvida o greninja é muito 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 forte é muito queridinho né porque todo mundo usa o greninja velho nessa parte daqui deu eu dei graça que ninguém pegou o greninja né então eu peguei e é isso mano para quem tiver chegando de novo no meu canal já se inscreve deixe o likezão e deixe um comentário aí bora para o play né mano o que que eu ia falar para vocês eu lembrei lembrei galera sempre quando vocês forem usar um pokémon na classe attacker no caso aqui eu uso flash tá mas se você quiser usar aquele buff de eu esqueci o nome agora que aumenta o ataque speed aí é o critério de vocês tá mas eu prefiro usar isso cara e o flash porque ele garante né para quem não sabe o greninja ele ataca de longe e quando ele tá próximo do alvo dentro do range dele ele dá um ataquezinho básico aqui ó dá um dashzinho tá ligado aí tá vendo então se você tiver a queimar roupa com o cara ele vai trocar ele vai trocar na mão se você tiver de longe ele vai trocar na na shuriken então isso é muito muito bom também eu peguei peguei nada e eu tomei um crítico aqui gigante moleque o cara morreu eu acho eu e e o mano mano só eu não podia deixar aqui para mim né botou um ataque básico ali mas tá bom e o greninja para quem não sabe ele começa a ficar bem roubadinho a partir do do level 7 tá quando ele pega e sombra dele ó e aí sombra dele é um caso meia-parte cara é muito muito desbalanceada e isso tem que jogar safe cara formar a máxima que você puder é a crescer mesmo nossa muito pouco se eu tivesse a sombra que eu falei para vocês eu podia ter pontuado ali tá eu vi um pouquinho mal agora eu tô de sombra agora agora meu jogo começa a ficar um pouquinho melhor cara eu falei no level 7 perdão no level 5 tá agora meu jogo começa a ficar um pouquinho melhor cara porque o greninja ele já começa a ficar chatão velho vocês estão ligados que eu tô falando para quem joga de greninja aí eu não sou expert tá como eu falei para vocês não tive muito tempo de treinar com ele porque a galera não dá brecha cara os caras vivem pegando ele e é isso para quem não sabe aí sombra do greninja da ataque básico também tá aí daí usabilidade é isso que torna ele bem chato velho o curso inimigo por a parede mano então tem que tomar bastante cuidado com isso aí ela já meto a parede tão ali vai chegar perto aqui ó e tem que sair vazar atomeado e eu acho que eu matava ela mas para por garantia eu vim aqui essa cara tá aqui não deu para pontuar não o cara também o equipamento aqui tá ligado eu tô muito emocionado porque eu tô jogando de green ninja tô esquecendo de fazer o objetivo galera que eu não ganho o jogo tá e olha o dano esse cara velho e meu amigo e agora no level 7 eu pego a shuriken aí agora meu filho só sucesso essa shuriken dá muito muito dano cara e vocês podem ver que eu tô com bastante crítico que eu tô usando uma build da hora aqui e aí ele dá um base aqui né chegou vidinha e aí e aí eu não sei se o cara desceu por ele não pontuar agora teve uma brecha para fazer isso aqui tentar não, acho que a gente sola solar é um nice né boa cara, isso aqui vai dar acho que vai dar para quebrar a base dos caras boa, estou de ult mano e essa ult aqui meus filhos é uma mais roubadinha que vocês já vão ver na sua vida eu gosto muito do ult do green ninja a animação ficou bem parecida com a anime tá bom tá bom tá bom saludinho e aqui o cara tá aqui também a partir de arranqueadinha tá bem chata cara e os rápidos então fica tranquilo E aí E aí E aí e o outro dá um help aqui a gente tem muita gente cara não é só nem termina de upar ainda E aí eu acho que é muito bom isso aqui não bate não vou ficar boa nossa mandou muito bom aquela rua aquela que eu lhe E aí eu sei que eu tô E aí e você vai dar tô full-life mano tô full-life a gente acabou pegando E aí eu vou dar uma base que ele foi ajudando a formar lá em cima porque daqui a pouco tem zapos meu último falta 20 por cento E aí o cara pode ficar dando over lá embaixo não né E aí na verdade eu vou tentar pontuar cara Nossa cara pegou double kill lá cara E aí E aí E aí e eu consegui pontuar beleza mano tô com 50 pokeball aqui E aí 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 Nossa, mano, os caras roubou, não sei como, velho, na moral Ai, meu amigo do céu Mano, meu time, eles estão focando muito em kill, acho, cara, sei lá Nossa, ele marcou ainda Eu não sei se a gente ganha essa play, não, cara, na moral mesmo Ah, meu time rendeu, velho, que que é isso, cara? Mano, os caras perderam os rápidos com a gente ganhando o TF, cara, eu não entendo isso, na moral O grind é muito, muito bom, porém, o time não coopera, velho Meu amigo, aí é foda demais Mas é isso, galera, pra quem assistiu o vídeo até o final, espero que vocês tenham gostado Deixa aquele likezão Acho que eu vou acabar caindo aqui My bad Tamo junto, valeu, é nóis